Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Há muitos anos aí em alto nível. E, mano, ainda mais aqui no Cruzeiro, com o Robertinho preparando ele. Vai ser aí um sucesso danado. E tomara que dê tudo certo, né? Então, galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho